Fala aí, torcedor apostador, tudo de boa? Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos aqui da UBET hoje pra poder trazer pra mesa uma discussão forte no mundo das apostas esportivas, que você inclusive já deve ter pesquisado um pouco sobre esse tema aí e provavelmente você caiu nesse vídeo justamente porque você quer entender se você tá apostando do jeito certo ou não. Como tá no título do nosso vídeo, o conteúdo de hoje é sobre apostar ao vivo. As vantagens, principalmente, né, mas se tiver contraponto eu vou falar também, demorou? Não vou esconder nada de vocês não. Então eu vou te passar a visão completa sobre essa discussão toda. Então se você se interessa realmente por esse assunto, assiste esse nosso vídeo até o fim, mas só que faz uma pausinha antes pra você deixar seu like e se inscrever aqui no canal porque é importante, tá? Esse é apenas um dos nossos vídeos que a gente produz aqui na UBET pra te deixar mais consciente sobre o processo do trading esportivo, fechou? E dito tudo isso, podemos seguir pra vinheta e aguenta aí que logo depois eu começo a falar sobre as vantagens de apostar ao vivo e eu já volto. Segura aí! Bom, bora começar. Seguinte, aposta ao vivo versus aposta pré-jogo. Vamos pensar nas vantagens de um e do outro mas primeiro a gente vai de cara aqui na aposta ao vivo que é o nosso foco do vídeo. A principal vantagem de apostar enquanto o jogo tá acontecendo ali é que você consegue se adaptar ao que tá rolando. Você começa a acompanhar o jogo ali no seu início e já vê posse de bola você já vê chute a gol e por aí vai. Você já vê o jogo ao vivo e o ritmo do jogo acontecendo e assim você controla muito melhor o que tá acontecendo naquela partida e eu vou te dar um exemplo pra deixar isso mais claro. Palmeiras e Grêmio. Então esse jogo, ele aconteceu faz bem pouco tempo na verdade, né? Por um acaso você assistiu ele? Se você assistiu, comenta aí se eu estiver mentindo, tá? Esse é um jogo em que o Palmeiras era sim favorito, só que os times de São Paulo ainda não tinham enfrentado muito os times do Sul e o Grêmio é o atual campeão gaúcho. Então quer dizer, óbvio que o Palmeiras era o favorito naquele cenário sim mas pode ter algum apostador que não tá tão atento assim que hesitou em fazer essa entrada a favor do Palmeiras no pré-jogo. Porém, se qualquer apostador, pode ser até gringo, tá? Se qualquer apostador tivesse vendo o jogo, ele teria feito a entrada pro Palmeiras naqueles 10 primeiros minutos de jogo. Em 10 minutos, o Palmeiras já tinha finalizado 3 vezes e se liga como é que terminou essa partida. E até que demorou pra sair o gol do Palmeiras, tá? Quem tava assistindo, que teve oportunidade ali ao vivo teve 24 minutos pra fazer a entrada no Palmeiras. Era um áudio ruim? Era. Era meio baixo ali, mas era free money. E quem apostou em overcantos assim que o Grêmio empatou deve ter se dado muito bem também. Ou seja, a aposta ao vivo, ela te dá espaço pra adaptação. A gente vê e reage ao que tá acontecendo dentro do gramado ali. É uma forma bem mais analítica e menos contando com o fator sorte pra apostar, sacou? Mas vamos... Vamos pra mais um exemplo aqui. Palmeiras em casa contra o Bragantino. É, deu pra ver que hoje eu vou tirar o Palmeiras pra bode expiatória, né? Mas enfim, o Palmeiras, ele tem mais história, tem mais histórico, né? É recente ali, tem mais time, tem mais resultado. Tem tudo mais do que o Bragantino. Jogando em casa, acho que ninguém pensa em fazer uma entrada no Bragantino aqui, certo? Então tem muito apostador que já faz a entrada pré-live mesmo e dane-se. Palmeiras é super favorito pra essa partida aí. Mas como que foi o início do jogo? Você viu? Você chegou a assistir essa partida? Se viu, por favor, comenta se eu falar besteira aqui. Mas no primeiro tempo, o Palmeiras foi apático. Teve dois chutes de fora da área e uma bola de escanteio ali perigosa e só. Foi só isso. E o Bragantino teve mais chances perigosas do que o Palmeiras. E não tava correndo tanto risco assim, né? Assim como eu falei do Palmeiras. E como o Verdão é um time que é muito favorito nesse jogo, a odd ela vai tá bem baixa, né? Esteja o Palmeiras jogando bem ou mal. E daí, como a partida tava estranha e o indício era que o Palmeiras tava num péssimo dia, cara, não dá pra você colocar um grande valor ali, um grande valor numa odd de 1.2 pra um jogo em que qualquer coisa pode acontecer. Então, quer dizer, mais uma vez o apostador analítico que vê o ritmo do jogo, ele se dá bem. Quando a gente acompanha a partida ao vivo, a gente sente os momentos, vê em tempo real. E aquilo, né? Porque os olhos não veem e o coração não sente. O feeling que qualquer apostador tem ao ver a partida é muito diferente do cara que faz a entrada pré-live e entra só no final da partida pra ver se ganhou ou perdeu. Então, pra resumir o que eu falei aqui, as principais vantagens de apostar ao vivo são a maior capacidade de adaptação, contar menos com a sorte, ter um potencial ali de analisar o risco retorno de acordo com a tendência da partida, ter uma precisão maior nos palpites por conta de tá vendo ali o que tá acontecendo no jogo de verdade. Ah, mas e aí, Gabriel? Tem desvantagem? Isso aí é só o lado bom. E se você já tá pensando algo assim, calma, calma lá. Então dá uma seguradinha aí. Tem desvantagem sim, eu vou falar disso agora. Tudo na vida tem seu contraponto, não tem jeito. E, por exemplo, o Palmeiras, o Real Madrid, o Barcelona, na casa, esses são times bem dominantes das suas próprias ligas ali e eles só ganham um jogo bonito? Um jogo bonito ali, jogando sempre no máximo deles? É claro que não. Então vão ter jogos que vão ser feios, que vai ter tudo ali com uma cara meio esquisita, a gente não vai fazer entrada se estiver assistindo. E no fim, o favorito vai decidir o jogo numa bola aos 80 minutos. E é assim que funciona. A gente não vai perder dinheiro nenhum, porém a gente vai estar perdendo oportunidades de ganhar também. Esse é o maior contraponto que eu posso colocar aqui de quem aposta ao vivo. A gente acaba perdendo janela, porque o resultado no futebol não vem de uma forma meritocrática, que a gente pode colocar assim. Não é só você jogar bem que você ganha. Certo? Então tem esses momentos aí. E por fim, vendo o jogo ao vivo, vão ter que declinar, dedicar, melhor dizendo, dedicar muito mais tempo na nossa vida em momentos específicos. Então por exemplo aqui, se eu for apostar pré-live, eu vou analisar os jogos da minha cadeira, na hora que eu tiver tempo. Então daí eu vou fazer as minhas entradas ali e eu volto a trabalhar, vou dormir, vou assistir séries, sei lá. A gente tem que dedicar muito tempo pra análise, então muito tempo mesmo, senão a gente erra tudo. Porém, é um tempo que a gente escolhe, um horário ali que a gente escolhe. Agora, se a gente apostar ao vivo, a gente tem que adaptar o nosso horário pro jogo. E aí, não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, pra sua rotina ali, pode ser um pouco inconveniente. Porém, cara, se você tiver essa oportunidade, manda bala. Os resultados de quem acompanha a partida ao vivo são praticamente sempre melhores. Nas apostas esportivas, quanto mais baseado em fatos é o nosso palpite, mais preciso é e mais chance de retorno você tem. É bem simples. E se você aposta ao vivo, ser lucrativo depende principalmente de você e das suas escolhas. Então agora, apostando pré-live ali, por mais que suas análises de estatísticas sejam boas, é sorte. Então os jogadores podem estar num dia ruim ou só não conseguiram ali marcar mesmo e daí é zebra e tomamos red. Não tem como fugir. Cara, e pra apostar em jogo ao vivo, tem várias plataformas que te dão informações em tempo real, como a Bet365, a Betano e a própria Betfair. Você não precisa estar ali acompanhando a imagem dos jogos exatamente. Só de você ter um mapinha ali de dados já ajuda muito na sua tomada de decisão. Só que, claro, se você puder fazer a sua entrada em jogos que você tem acesso às imagens, o melhor é impossível. Então se você tem condições, investe aí num plano de stream com seus campeonatos favoritos, que você aposta ali, porque quanto mais informação pro seu palpite, mais preciso ele vai ser. Fechado? Então eu espero que você tenha curtido esse nosso conteúdo de hoje, esse nosso vídeo. E se você ainda não deixou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá? Isso é importante. E comenta aí embaixo se você aposta ao vivo ou em pré-live mesmo, que eu quero saber como que você tá lançando a Brava nos seus palpites, tá? E é isso então. Por esse vídeo era isso que eu tinha pra dizer pra você. Mas eu te vejo no nosso próximo lançamento da UBET. Falou! Até a próxima! Tchau!